Fala galera, meu nome é o Anderson, bem vindos ao canal Sabia Dessa E hoje pessoal vocês vão ver o primeiro vídeo do canal E nós vamos falar sobre uma das principais séries do momento Uma daquelas que tem mais audiência e mais fãs Que é The Walking Dead A série The Walking Dead foi criada em 2010 por Frank Darabonti E a sua história foi baseada na HQ criada por Robert Kikman Atualmente a série está indo para a sua sexta temporada Que iniciará agora em outubro de 2015 A série é exibida nos Estados Unidos pelo canal AMC E aqui no Brasil é exibida pela Fox A série possui alguns episódios que foram alguns episódios criados para serem exibidos na internet Nesses episódios eles contam algumas histórias paralelas em The Walking Dead Ou sobre algum personagem especial na série Foi lançado também em agosto de 2015, portanto há um mês Uma série chamada Fear The Walking Dead Que é uma série que conta a história de como iniciou o apocalipse zumbi Nós estamos assistindo essa série No momento ela está em seu terceiro episódio Dessa primeira temporada E nós recomendamos a galera assistir Inclusive nós vamos assistir o terceiro episódio hoje à noite E quem sabe vai sair um vídeo no futuro sobre ela Vamos lá pessoal, separando para vocês 20 curiosidades sobre a série Acordar de um coma e descobrir que está no meio do apocalipse zumbi Não é exclusividade do Rick O personagem Jim do filme Extermínio, lançado em 2002 Passa pela mesma experiência A palavra zumbi não é usada nenhuma vez para designar os mortos-livos na série Eles são chamados de walkers, roamers, lurkers e biters Durante as filmagens do segundo episódio da primeira temporada intitulada Gertz Meryl Dixon, interpretado por Michael Hooker Está atirando nos walkers do telhado de um prédio Os civis na rua ouviram o som do riff falso E ligaram para a polícia pensando ser um ataque terrorista Equipes da SWAT chegaram ao local e foram informadas sobre a gravação Todos os atores principais têm uma última cena no dia em que vão filmar suas cenas de morte Os atores que interpretam zumbis passam por uma espécie de escola zumbi Para aprender a andar e mover-se como walkers O set da prisão utilizado na terceira temporada levou dois meses para ser construído O nome Edwin Jenner, o médico no Centro de Controle de Doenças, CDC É uma referência ao doutor Edward Jenner que desenvolveu a vacina para a varíola O primeiro episódio foi ao ar no dia do Halloween nos Estados Unidos 31 de outubro de 2010 Robert Kinkerman, criador da HQ The Walking Dead, que inspirou a série Esteve presente em todas as filmagens da primeira temporada No mundo de The Walking Dead existe em média 5 mil zumbis para cada pessoa viva Os atores que interpretam os humanos vivos almoçam separados dos que interpretam zumbis No fundo da sacola de drogas do Murrow havia metafetamina A mesma droga produzida por Walter White em Breaking Bad, série que ia ao ar no mesmo canal, AMC A carne humana comida pelos walkers é feita de presunto embebido em vinagre e coberto por corante O walkers não podem piscar Se em alguma cena de close o ator piscar, o frame é retirado do episódio na pós-edição A logo, vista na camisa de Carl, é a outra criação de Robert Kikerman, science dog Das 17 mortes humanas na terceira temporada, apenas 3 foram causadas pelos walkers Darren Dixon usa um tipo específico de besta, uma Horton Scout HD 125 O ator gostou tanto da arma que leva para casa todos os dias após as filmagens No primeiro episódio da série, Rick, depois de matar o primeiro zumbi, fica com a marca de sangue no formato de uma caveira em sua camisa O episódio que deu mais audiência na série até hoje foi o primeiro da quinta temporada No Sanctuary, com 17 milhões e 300 mil espectadores O décimo terceiro episódio da segunda temporada foi filmado em uma noite tão fria E os editores removeram digitalmente a fumacinha que saia da boca dos walkers E aí pessoal, gostaram do vídeo? Se vocês gostaram, deixe seu like e compartilhe o vídeo nosso Não tá na hora de compartilhar o vídeo Como tá escrito no título aqui desse vídeo, tem um bônus, uma curiosidade bônus Sobre a série, que é a seguinte Você sabia que a HBO se recusou a gravar a série porque eles achavam que ia ter muita violência? E não foi só The Walking Dead, tiveram outras duas séries também Breaking Bad e Mad Men Breaking Bad e Mad Men Então assim, eles devem ter arrependido muito porque essas três séries dão muita audiência E o curioso é que eles deixaram de gravar The Walking Dead, passar The Walking Dead pra mostrar Game of Thrones Quem já assiste aí a série sabe que tem cenas de sexo explícito e mais violência ainda do que The Walking Dead Então ninguém entendeu o porquê que eles fizeram isso E quem nunca assistiu Game of Thrones acabou de levar um spoiler bem bonito aqui Mas nós faremos um vídeo sobre Game of Thrones nos próximos dias Então pessoal, por hoje é só Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo do canal Se você gostou, por favor, peço a você que deixe seu comentário aí embaixo Deixe sugestões de novos vídeos Inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo nas redes sociais Um grande abraço e até o próximo vídeo Tchau Tudo bem pessoal, meu nome é o Anderson e nesse primeiro canal do nosso vídeo Você fica rindo aí No Anderson, primeiro canal do nosso vídeo, como é que eu não vi Tchau 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 Tchau